Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando aí uma excelente quinta-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. E olha só, galera, a gente vai começar falando sobre a partida de ontem, né? Até porque foi maravilhoso a vitória do São Paulo ontem lá em Brasília, no estádio Maré Garrincha. 3x0 sobre a Inter de Limeira, sem chance aí para o adversário, né? O São Paulo não teve um primeiro tempo bom, mas depois aí deslanchou o destaque maior. Não tem como não falar de Ramos Rodrigues. Agora começando uma nova história no São Paulo com um novo número, um novo treinador. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu estou com a impressão de que ele será o rei da América em 2024, hein? Quem aí está comigo nessa? Mas, mano, falando um pouquinho sobre a partida aí, né, galera? Como eu disse, São Paulo não apresentou o primeiro tempo dos melhores que a gente já teve na temporada, né? O Ferreirinha finalmente desencantou, abriu o placar, abriu espaço, né, para o São Paulo depois ter um pouquinho mais de tranquilidade. O Rafael, mais uma vez, muito seguro no gol. As laterais foram ok, né? O Wellington e o Igor Vinicius foram ok na partida de ontem. A zaga muito bem com o Arboleda e o Ferraresi. O Pablo Maia, que jogou de bola ontem, o Pablo Maia simplesmente domina o meio de campo. É simplesmente um monstro, o Pablo Maia joga a bola demais, tomou conta da posição, já faz muito tempo e vem dando conta do recado. Que jogador é o Pablo Maia, né? O Alisson fez uma partida ok. E aí, os quatro à frente, né? O Wellington Rato, mais uma vez, horroroso. Eu sempre falo, meu Deus do céu, como o Ramos Rodrigues é reserva do Wellington Rato, horroroso. Aí teve o Lucas Moura, que fez uma boa partida. O Ferreirinha fez uma partida boa também, né? E o Caleri ajudou bastante ali, brigando com os adversários e também ajudou. E aí, há os jogadores que entraram na partida, tem que fazer menções honrosas. Não tem como, né? Michel Araújo entrou jogando muita bola. O Luciano, meu Deus do céu, entrou jogando muito, fez um gol, quase faz um outro golaço, se tornou o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século. Tem que respeitar, tem gente que não gosta, mas tem que respeitar. O cara que já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, vestindo as cores do São Paulo. O cara que já foi aí, autor de gol de título do Campeonato Paulista, tirando a gente de uma fila de quase 10 anos. Foi camisa 10, de uma Copa do Brasil inédita. Tem que respeitar o terceiro maior artilheiro do século, ficando atrás apenas, apenas muito, entre aspas, de Luiz Fabiano e Rogério Senna. Meu Deus do céu, parabéns aí ao Luciano, né? O Patrick entrou mais ou menos, e o Diego Costa também mais ou menos aí. Mas a gente não vai poder fugir de falar de Rames Rodrigues. Entrou e mudou a cara do jogo, a gente vê que ele é muito diferente. Eu sei que ele precisa, né? Melhorar um pouquinho mais aí na parte física, mas, mano, é o estilo de jogo do cara. Não tem como você falar para o Rames Rodrigues, ficar dando carrinho, ficar voltando para a marca lateral. É o estilo. A vida inteira dele ele jogou assim, seja na Colômbia, seja no Real, seja no Bayern, Mônaco, Porto. O cara só jogou em time grande e não foi à toa, porque qualidade ele tem e de muita sobra. Então, entrou, foi importante, dando assistência para o gol do Luciano. Só isso já estava valendo, né? Ele voltando com muita moral, mas tinha que ter um golzinho dele no final e depois de uma jogada absurda do Luciano, ele conseguiu aí balançar as redes e ajudou o São Paulo. Teve uma comemoração icônica, né? E o Rames Rodrigues manda esse recado. Depois do jogo, né? A entrevista do Thiago Carpini, eu achei ainda não tão animadora, né? A primeira entrevista, quando o Rames esteve à disposição, ele falou, ah, a gente ganha mais uma opção, não vi tanta empolgação assim. Ontem ele falou, ah, a gente com certeza ganhou mais uma opção. Eu não sei, né? Se o Rames Rodrigues vai ser titular, até porque é nessa próxima partida, né? Até porque o próximo jogo é um clássico importantíssimo contra a equipe do Palmeiras, no domingo à noite, né? Lá no estádio do Morumbis e a gente, antes de tudo, tem que elogiar a torcida do São Paulo, porque, mano, essa torcida realmente a gente não tem como deixar de falar, porque numa quarta-feira à noite, né? Bem tarde, 9h35 da noite o jogo em outro estado, né? A gente não estava em outra cidade, a gente estava em outro estado e tinham 30 mil torcedores do São Paulo. Realmente um absurdo o que faz a nossa torcida, é literalmente a torcida que conduz lota independente. Mano, quarta-feira à noite em Brasília tinham 30 mil pessoas em um jogo de campeonato paulista. Realmente absurdo o que faz aí a torcida tricolor. E como eu disse, próximo jogo aí no Morumbis. Mas temos que ver como é que o Carpini vai montar essa equipe, porque o Caleri tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Será que ele vai entrar aí com o Galopo, né? Jogando como 9? Será que vai ser o Luciano mais adiantado? Eu, sinceramente, entraria com o Luciano, sendo esse camisa 9. Para mim, o Luciano poderia fazer essa função, porque ontem, como segundo atacante, ele entrou jogando muita bola. Quando o Luciano vai para o banco, ele volta jogando muito, né? Então, eu entraria aí com o Ramos Rodrigues de titular, sim, contra a equipe do Palmeiras. Não sei aí se vai pular a etapa, não sei se vai estar queimando um pouquinho, mas eu entraria com o Ramos titular ontem já. Então, depois dessa partida, já entraria também com ele titular neste próximo domingo com a equipe do Palmeiras. O que você acha? O Ramos tem que ser titular? Ele acha que tem que... Você acha que ele tem que entrar aí no decorrer da partida também? Deixa nos comentários a sua opinião, tá bom? Vamos falar agora sobre a nova contratação do São Paulo, né? O André Silva chega hoje ao Brasil. O jogador assinou o contrato, né? De maneira virtual e chega para todas aquelas burocracias finais, né? Exames, tudo mais. E o jogador deve ser anunciado aí neste próximo final de semana. E como eu disse para vocês também, já adiantado no mais tardar na próxima segunda-feira, mas já está confirmada a contratação, né? O jogador que tem 13 gols aí nesta temporada, vem vivendo o seu melhor momento em sua carreira aos 26 anos de idade e ele chega para a segunda fase do Campeonato Paulista. Vale ressaltar que só faltam dois jogos para essa primeira fase, né? Justamente contra o Palmeiras neste domingo e no outro domingo contra a equipe do Ituano, né? Então o André Silva chega para o mata-mata. Se Deus quiser, a gente vai estar lá, né? A gente deu um passo importante com a vitória de ontem. O São Paulo volta à liderança, né? Ultrapassou o novo horizontino nos critérios de desempate. Ficou três pontos distante da equipe do São Bernardo, né? E agora a gente tem esses dois jogos aí para garantir a classificação e se tudo der certo, garantir também a primeira posição do grupo que é de extrema importância, né? Até porque o primeiro colocado decide, né? As quartas de final em casa e também quem tiver mais ponto vai decidindo os outros jogos também em sua casa. O que é muito importante a gente ver, né? A Fortaleza, que é o Morumbis para a equipe do São Paulo. Então, com certeza, será de muita importância. A gente vai com tudo para cima do Palmeiras neste próximo final de semana. Nós não teremos o Caleri, né? Quem não deixa de ser um jogador importante, apesar de não estar balançando tanto as redes, né? Ele tem três gols, né? Fez o gol na Neuquímica contra o Corinthians, fez o gol contra a equipe do Bragantino e também contra a equipe do Guarani, né? Ontem passou em branco, teve oportunidade, mas não deixou de ser um jogador importante, brigou, foi naquele gol do Luciano, por exemplo, ele protegeu bem, tocou para o Rames, aí começou a jogada entre Rames e Luciano. No terceiro gol, ele deu a bola para o Luciano, né? Que se o Luciano faz o gol, seria a assistência dele, né? O Rames acabou aproveitando o rebote. Então, mesmo quando não balança as redes, o Caleri é muito bom, segura o adversário, participa das jogadas, mas nesse próximo jogo nós não teremos. Vamos torcer para o Carpini não inventar colocando o Juan, para o Carpini não inventar colocando o Nicão, até o Wellington Raco, para mim, tem que sentar no banco. Mano, muito obrigado aí, ajudou a gente contra o Corinthians, ajudou a gente, beleza. Mas agora chegou o Rames Rodrigues, agora o São Paulo está engrenando, agora a gente tem Ferreirinha, até o Eric, né? Ontem o Eric não entrou, para mim foi um erro, porque todas as vezes que o Eric entrou em campo ele foi muito bom. E eu ouso dizer aqui, para mim, o Eric até o momento apresentou mais futebol do que o Ferreirinha. O Ferreirinha é queridinho da torcida, tudo mais, São Paulino, mas para mim, nas partidas que tivemos nesta temporada, o Eric apresentou mais futebol do que o Ferreirinha. Contra o Guarani, por exemplo, o Ferreirinha perdeu cinco oportunidades, só ele e o goleiro. E o Eric criou três oportunidades e erraram o gol. O Igor Vinicius errou, o Calera errou, ele próprio teve oportunidade e jogou muito. Para mim, o Carpini errou tirando ele no intervalo. O Ferreirinha permaneceu e tudo mais. Ontem, o Ferreirinha ganhou mais uma oportunidade como titular. O Eric joga meio que pela direita ali, estava brigando por posição com o Wellington Rato. Mas, neste momento, eu sei que o Ferreirinha fez o primeiro gol, mas o Eric já fez gol também, já deu assistência e já está jogando muita bola. Então, Ferreirinha, beleza, gosto muito dele, mas o Eric, para mim, está na frente. Então, quero saber a opinião de vocês aí. Muito legal aí, todo mundo jogando bem, muito legal todo mundo crescendo de rendimento, ganhando espaço, ganhando oportunidades, né? Ontem, o Galopo sequer foi relacionado. Próxima partida, a princípio, ele deve ser relacionado, né? O São Paulo, como eu disse para vocês no último vídeo, tem nove jogadores estrangeiros e só é permitido sete. Então, o Ibali, provavelmente, deve ficar mais uma vez de fora e agora, com a suspensão do Caleri, o Galopo retorna, né? Então, podemos ter todos esses jogadores à disposição. Eu gostei muito de ver uma zaga aí, Arboleda e Ferraresi. É a terceira vez que eles jogam juntos e é a terceira vez que eles não são vazados. Está certo que outras vezes foram dois empates em 0x0, mas a baliza ficou a zero, né? Então, muito legal aí, três jogos sem sofrer gols em três oportunidades que Caleri e Ferraresi foram titulares, o que é uma outra dúvida, né? Para a gente jogar esse clássico no próximo final de semana. O Diego Costa acabou entrando, mas quem será que vai ser a zaga? Será que vai ser o Arboleda e o Ferraresi? Será que vai ser o Arboleda e o Diego, né? Que, a princípio, era a nossa zaga titular. Confesso que fiquei surpreso quando saiu a escalação e o Ferraresi estava ali como titular, mas eu gosto muito do Ferraresi. Ficou uma zaga aí, na minha opinião, muito boa. Obviamente, o Diego Costa é um zagueiro criticado, mas também é muito bom para a equipe do São Paulo. Então, deixa nos comentários aí, porque a gente está com muitas dúvidas para essa escalação. Até domingo ainda tem chão, ainda tem muito vídeo aqui no canal para você ficar 100% atualizado. Então, se você é novo, está chegando agora, começando a acompanhar a gente, não esquece de se inscrever aqui, porque diariamente tem as principais informações do nosso time. Para todo mundo que assistiu o vídeo até o final, deixa o like e os comentários para dar aquela moral para a gente, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!